Toda a minha vida, em Tua, Senhor, me voltarei. Quando eu for na Tua vida, em um lugar me dançarei. Quando eu for na Tua vida, em cada consciente no pão de imenso. Eu tiro a grandeсma corda e me levo até o céu. Cabe o que tem reforço Nem o foco que passou Cabe o que eu nos perdi Quando a voz me acalmou Quando a voz me acalmou Nem a alma que eu brinque Eu me sinto tão seguro O meu corpo morra no risco Não há teu olho Nem o foco Não há teu olho Não há teu olho Nem o foco Não há teu olho Nem o foco Já tem verdade Se acalmou Se acalmou Na voz me acalmou Pois a palavra É cura 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 É cura